Música Aqui é assim, você vai ligar, vai passar os seus dados pelo telefone e depois vai receber a informação de que o carro é seu Isto mesmo, automóveis binário, tem para você ofertas incríveis, atende todo o estado catarinense com as melhores ofertas Aqui tem o menor preço, o melhor veículo, tudo para que você troque de carro na melhor negociação Olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui na loja do Djalma, do Alemão e também do Marciano, este Toyota Corolla XLI Este é 1.8, é um câmbio automático, o ano dele é 2010, bancos em couro, está impecável Por 42.900, 42.900 e o melhor, aqui dá financiamento de 100%, é zero de entrada, você nem mete a mão no bolso agora Gostou? Então manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela Este telefone é o telefone da loja e também o WhatsApp, pode mandar mensagem agora, não perde a oportunidade É automóveis binário, atendendo todo o estado catarinense com ofertas incríveis Agora olha só este Citroën C4, este é um Picasso 2.0, câmbio automático O ano dele é 2011, está bem calçado de pneus, está maravilhoso Você dentro deste veículo vai ficar um espetáculo por 33.900, apenas 33.900 Agora para fechar as ofertas do automóveis binário, nós preparamos para você esta Ford EcoSport Esta é uma Freestyle 2012, motor 1.6, ela vai no GNV 5ª geração O GNV 5ª geração nela é de brinde para você, isto mesmo, é brinde real O ano dela é 2012, por 34.900 eu disse, 34.900 Então você vai ligar, vai passar os seus dados pelo telefone e depois vai fechar o melhor negócio da sua vida Porque aqui é automóveis binário, com ofertas incríveis, esperando por você E aí E aí E aí